Olá, sexto ano! Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, em nossa aula de gramática, nós vamos ver sobre os artigos. Os artigos, eles fazem parte das classes gramaticais. Então, vamos dar uma olhada aqui. Acompanhem comigo. Artigo é uma palavra que vem antes do substantivo, determinando ou generalizando. É variável em gênero e número. Ganhei um vestido verde. Ganhei o vestido verde. Então, o artigo, turma, ele pode especificar o substantivo ou ele pode generalizar. Eu não estou me referindo a nenhum específico, eu estou generalizando. É a um qualquer, a um ser qualquer, tá bom? E ele pode ser variável em gênero e número. O artigo, ele existe de dois tipos. Vamos lá. Eu tenho um artigo definido, esse especifica o substantivo, o A ou os AS. A jovem conversou com o namorado. Eu estou especificando. E artigo indefinido, esse generaliza o substantivo. Se refere ao substantivo de forma genérica. Um menino encontrou um cão na rua. Ou seja, um menino é um menino qualquer e ele encontrou um cão, um cão qualquer também. Então, ele se refere ao substantivo, tanto menino quanto cão, de forma genérica. Atenção! O artigo anteposto pode substantivar qualquer palavra. Nós já vimos isso e nós estamos revendo. Prestem atenção. Comprei um vestido azul. Azul aí é a classe dos adjetivos. Agora, se eu falar, o azul do céu estava muito bonito? Eu não coloquei um artigo definido antes de um adjetivo? Esse adjetivo passou a ser o quê? Um substantivo. Nós chamamos de palavra substantivada. Tá bom? Por quê? Lá na essência dele, ele era o quê? Um adjetivo. Mas, por causa do artigo definido colocado antes dele, ele virou o quê? Um substantivo. Tá bom? Então, prestem atenção nisso, que muda a classe gramatical. Dois. Quando o artigo definido é utilizado, depois do pronome indefinido todo, a ideia é de totalidade. Quando é omitido, o sentido é de qualquer. Vamos lá para o exemplo. Sempre leio todo o jornal, desculpa, todo o material das aulas. Aí, eu estou dizendo, eu quero dizer que eu estou lendo o material todo, a totalidade dele. Agora, se eu colocar antes, todo o material deve ser lido. Ou seja, qualquer material. Qualquer um. Todo o material. Qualquer um deve ser lido. Perceberam a diferença? Isso é muito importante até na hora da construção da redação. Em que você precisa variar no seu vocabulário. Então, tem que saber empregar também. Então, hoje nós vimos os artigos definidos e indefinidos. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar na Agenda Coque. Tá legal, sextuando? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.